Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos aqui, especialista em novos negócios e hoje eu vim te falar como fazer conservas caseiras para vender e faturar muito dinheiro. Pois é, se você está aí na pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de renda, precisa levantar uma grana rápido, né? Trabalhando por conta própria, claro, fazendo o seu dinheiro do seu esforço, esse vídeo é para você, eu estou aqui para te ajudar. Selecionei aqui dicas infalíveis que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo muito melhor do que você entrou, com muito mais conhecimento e pronto, pronta para montar o seu negócio de conservas e compotas, tá bom? Só antes de ir para o papo de hoje, gente, que está sensacional, já gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Então deixa o like já no comecinho do vídeo para não esquecer e dar aquela forcinha para o canal, né? Também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de ganhar dinheiro em casa, formas de ganhar dinheiro investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem e vai muito longe, então bora lá! Bom, gente, no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo como fazer conservas e compotas, então fique no vídeo aqui até o final, o melhor está reservado por último. Na primeira dica, então, que eu selecionei aqui para vocês é sobre as embalagens de vidro, tá? Elas vão ser, digamos assim, depois da conserva, os protagonistas nas vendas, né? No seu negócio, vai também, gente, determinar a sua margem de lucro, uma boa compra de potes de vidro. Então o que eu recomendo para você? Em primeiro lugar, que você procure aí na sua região fornecedores de potes de vidro, tá? Se você achar muito difícil ou não localizar, porque às vezes não tem mesmo em cidades do interior, aí eu recomendo que você vá para o Mercado Livre, tá? Eu fiz uma busca através da internet, o Mercado Livre foi o melhor lugar que eu encontrei para comprar potes de vidro, né? Potes de conserva e compota. Inclusive, gente, eu achei kits ali com, por exemplo, por R$72,00, que vem 24 unidades e você paga R$3,00 a unidade, tá? Que eu achei, assim, muito legal, um preço bem ok. Aí está na média, inclusive, do atacado, tá bom? Então fique de olho aí no Mercado Livre. Se você não tiver outra alternativa, é uma ótima dica para você. Bom, gente, a dica número 2, então, é sobre formas de venda, tá? O que eu recomendo que você faça, gente, é que primeiramente você venda para amigos, parentes, colegas de trabalho, tá? Venda para eles, peça para eles te darem um feedback sobre o sabor do produto. E estando tudo ok, aí você expande a sua clientela e vende aí regionalmente, né? Na sua cidade, na sua região, enfim, tá? Agora, gente, vamos falar um pouquinho do marketing do seu negócio. Hoje em dia, nenhum negócio sobrevive sem estar conectado à internet, sem estar presente na internet. Então, o que eu recomendo é que você, de fato, coloque aí o seu negócio no Instagram, faça uma página no Instagram, uma fanpage para o seu negócio, né? Faça, divulgue ele nos grupos de promoções da sua cidade, naqueles grupos de oferta, né? Também crie grupos no WhatsApp de encomendas de produtos. Crie também, gente, lista de transmissão no WhatsApp, vai te ajudar demais. Outra dica que eu dou também, gente, é que você divulgue cupons de desconto aí para o pessoal através das redes sociais, na encomenda de 5 ou mais quantidades. Enfim, estipule uma quantidade X, dê uma porcentagem de desconto, né? Ou faça um preço X, né? Pague 5, leve 6, por exemplo, dessa forma para que você consiga potencializar as suas vendas e aumentar as suas vendas de forma muito rápida, tá? Agora, se você tem esse sonho de trabalhar por conta própria, saiba, gente, que sim, fazer conservos e compotas é um ótimo negócio, tá? Eu conheço pessoas que trabalham somente com isso, somente nessa área, conseguem sustentar a sua família vendendo esses produtos caseiros de extrema qualidade. Quem não gosta, hoje em dia, de um produto caseiro, né? As pessoas estão fugindo dos produtos industrializados por vários motivos. Primeiro, pela própria fabricação, não fica com gosto natural, né? E segundo, por ser um produto regional, né? Normalmente, o produtor de um produto caseiro tem o seu tempero próprio, tem o seu gosto próprio, né? Digamos assim, então vale super a pena. Pra te ajudar, gente, nesse negócio, você vai precisar ter uma capacitação. Você vai precisar ter feito um curso online na área, tá? Primeiro, pra se tornar profissional na área. Segundo, gente, pra começar o seu negócio, já um passo à frente da concorrência, começar o seu negócio sem jogar dinheiro no lixo, sem jogar ingredientes no lixo, sabendo como fazer no passo a passo mesmo. E pra te ajudar, eu encontrei um curso online muito legal, realmente sensacional, que eu tô vindo passar indicação aqui pra vocês hoje, né? Vou mostrar pra você no passo a passo na tela do meu computador. Eu só peço que você fique aqui no vídeo até o final, que eu tenho certeza que essa parte pode te ajudar demais, e essa parte vai ser, digamos assim, o pontapé inicial do seu negócio. Bom, gente, temos aqui, então, um curso online com servas e compotas artesanais. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui pra vocês na descrição do vídeo, então, depois, vai lá, dá uma olhadinha. Inclusive, gente, tem um vídeo aqui muito legal sobre o assunto, que eu recomendo de verdade que você assista. Então, vai lá, dá uma olhadinha depois. Então, o que você vai aprender nesse curso? Por que eu tô trazendo essa indicação pra vocês? Primeiramente, gente, eu tô trazendo essa indicação de curso pra vocês porque eu acredito demais na capacitação. Eu acho que tem um milhão de vídeos aqui no YouTube ensinando como fazer conservas e compotas artesanais. Mas nenhum vídeo desses mostra o negócio do zero na prática, tá? São receitas que podem, sim, dar certo, como podem dar muito errado, tá? São pessoas que vêm aqui no YouTube postar vídeos soltos, Então, falar, né, dar uma dica aqui, falar, dar uma receita colar. E eu acho que nada substitui um curso profissionalizante, gente. Não é assistindo vídeos no YouTube que você vai conseguir montar o seu negócio do zero, tá? Então, esse curso, ele vai te dar todo o aporte que você precisa pra você conseguir de verdade montar o seu negócio do zero, com passo a passo, né? Então, pra você conseguir, gente, na próxima semana, amanhã mesmo, já montar um negócio aí que vai te dar um salário muito legal por mês. Eu acredito fortemente que você consiga ganhar aí logo, logo, um salário acima de 5 mil reais. Mas você tem que ter todo o conhecimento necessário, tá? Qual é o conteúdo desse curso, então? O que ele vai te ensinar? Na aula 1, gente, você vai aprender toda a história da conserva. Então, como que ela funciona, da onde ela veio, né? Na aula número 2, você vai aprender mais de 10 tipos de conservas salgadas, mais de 7 tipos de conservas e compotas doces, e mais de 3 tipos de conservas agridoces. Então, são receitas comprovadas, testadas por profissionais na área, por pessoas que têm empresa, né, séria na área e trabalham com conservas, tá? Na aula número 3, você vai ter acesso a receitas exclusivas, fáceis e saborosas de conservas e compotas. Na aula número 4, você vai ter todas as dicas de embalagem que você precisar, que você, né, necessitar. Na aula número 5, você vai aprender a técnica de esterilização, envasamento e pasteurização, gente, que é muito importante, tá? Essa parte é uma das partes mais importantes quando se trata de conserva e compota. Na aula número 3, você vai aprender tudo sobre conservação e validade. Na aula número 7, você vai ter dicas exclusivas, né, dicas de ficha técnica, custo de fabricação de cada receita, formação de preço de venda, então, tudo isso você vai aprender. Na aula número 8, gente, você vai ter dicas de comercialização. Na aula número 9, dicas de etiquetas e rótulos nutricionais. E na aula 10, uma apostila e um certificado, tá? Que aí você vai se graduar como profissional, profissional na área, né, de conservas e compotas. Vocês viram, gente, o tanto de conteúdo que você precisa aprender pra se tornar um profissional na área? E facilmente você vai conseguir através desse curso. Então, por isso que eu tô trazendo essa indicação aqui pra vocês. Eu acho que eu tinha esse dever de complementar o vídeo, né, hoje sobre conservas e compotas com essa indicação de curso, tá? O fornecedor do curso, o produtor do curso, ainda tá oferecendo aqui alguns bônus gratuitos pra você, juntamente com o curso, que é, gente, tudo que você precisa aprender, um e-book completo pra você se tornar um microempreendedor individual, tá? Um curso completo de antepastos e patês, uma planilha pra calcular o preço de venda, mais quatro vídeos explicando como usar. Então, você vai ter uma planilha aí pro seu negócio que ninguém tem, gente, que é uma planilha de precificação mesmo, próprio que a conservas, tá? Aqui tem um modelinho também do certificado de conclusão. Quanto que custa, Camila, e como que funciona? Eu me interessei, eu quero fazer, eu quero começar o meu negócio. Quero sair da pindaíba, da falta de dinheiro, da falta de renda. Quanto que custa? Bom, gente, eu jamais viria indicar aqui pra vocês um curso extremamente caro, porque eu acredito também, gente, que nessa crise que o país tá passando, eu, como produtora de conteúdo, tenho a obrigação de vir aqui falar pros meus seguidores, né, o melhor custo-benefício. Então, que você vai aprender mais pagando menos. Essa que é a nossa intenção aqui. Esse curso, gente, ele custa R$ 119,90 e você ainda pode parcelar em 10 vezes no cartão de R$ 11,99. Ou, se você preferir, pode pagar também via boleto bancário, tá? Assim que você paga, gente, por cartão, você já recebe as informações, né, pra acessar o portal do curso por e-mail. E assim que o seu boleto é aprovado pelo banco, que leva de um a dois dias úteis, após o pagamento, você recebe as informações pra acessar também por e-mail, tá? Fique tranquila, a página é segura. Esse é um curso que eu já conheço há muito tempo, tá? Então, conheça a procedência do curso, conheço pessoas que fizeram o curso e que indicam ele, né, que são pessoas que já têm o seu negócio próprio de conservas em compotas. Inclusive, nessa página aqui, também tem alguns depoimentos, se você quiser dar uma olhadinha ali, né, mais aprofundado sobre isso, tá? O curso, ele é um curso com garantia, então fique despreocupado. Gente, eu espero do fundo do meu coração que o vídeo de hoje tenha te ajudado. A minha intenção, gente, aqui é que você saia de uma vez por todas da falta de renda e da pindaíba, né? Que você consiga, através do seu próprio esforço, trabalhar em casa. Se você colocar as dicas em prática que eu falei juntamente com o curso, não tem erro, eu garanto pra você, tá? Então, agora só depende de você agir. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje, então, super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!